No último fim de semana, Antonina foi a grande inspiração para um grupo de estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. A cidade histórica que abriga diversos festivais de arte, ganhou traços e cores bem peculiares nas aquarelas dos alunos. Eu acredito que foi muito importante ter ido até o lugar e até desenhado, experimentado, porque isso altera a forma como você percebe as coisas. A partir do momento que você desenha ou tenta representar isso, é como se você pegasse aquela informação, decodificasse e passasse pelo papel. Então acontece um processo até crítico. O exercício aprimora técnicas, mas também pode trazer novas referências aos futuros profissionais. A Ana diz que já conhecia a cidade, mas descobriu uma nova Antonina através dos desenhos. Indo agora desenhar aquarela com a faculdade, estudando já arquitetura colonial, estudando arquitetura do Paraná, a percepção foi completamente diferente, foi muito mais interessante, foi muito mais rica e o aprendizado só se fortaleceu lá. Para muitos estudantes, a técnica se torna uma verdadeira paixão. O professor Paulo conta que a aquarela e o desenho livre podem surpreender o futuro arquiteto. Alguns se apaixonam tanto pela técnica que terminam se incorporando a grupos de croquis urbanos ou usando isso na sua técnica de representação e de projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho